Academia 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 Batida 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 Poder 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 Perceber 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 Cultura Cultura Globo 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 Empréstimo 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 Frase Segredo 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 Academia Academia Batida Batida Poder Poder Perceber Perceber Rápido Rápido Cultura Cultura Globo Globo Empréstimo Empréstimo Frase Frase Segredo Segredo Cultar Cultar Cultura Cultura Reunçar 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 Trancar 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 Sombra 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 Músculo 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 Elogio 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 Uniforme 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 Classificação 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 Carteira 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 Andorinha 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 Cutar 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 Reunçar Reunçar Trancar Trancar Sombra 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 Músculo 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 Uniforme 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 Classificação 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 Carteira 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 Andorinha 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 Torre 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 Subir 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 Joalharia 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 Escorregar 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 Atrás 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 Ninguém Mingai 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 Tarefa 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 Se 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 Lançar 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 Vaso 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 Torre Torre Subir Subir Joalharia 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 Escorregar Escorregar Atrás Atrás Ninguém 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 Tarefa 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 Se 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 Lançar Lançar Vazo Vazo Rota 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 Inseto 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 Qualidade 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 Provista 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 Milhão 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 Aeronave 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 Diário 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 Em vez de 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 Araia 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 Engenar 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 Roda Roda Inseto Inseto Qualidade Qualidade Revista Revista Milhão Milhão Aeronave Aeronave Diário Diário Em vez de Em vez de Araia Araia Engenar Engenar Admitem 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 Greve 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 Sincer 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 Movimento 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Fortuna 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 Honesto 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 Refeição 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 Reforma 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 Guia 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 Admitem 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 Greve 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 Sincero Sincero Movimento Movimento Duas vezes Duas vezes Dona Fortuna Fant SS Fortuna Cosms Sc robin I Cosiet Reforma Guia Guia Tartaruga 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 Maçante 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 Brigo 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 Universo 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 Desajo 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 Parece 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 Considerar 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 Salário 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 Conveniente 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 Lá 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 Tartaruga Tartaruga Maçante Maçante Perigo Perigo Universo 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 Desajo Desajo Parece Parece Considerar 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 Salário 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 Conveniente Conveniente Lá Lá Just 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 Dúzia 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 Ent Entra 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 Obedecer 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 Formato Estante 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 Romance 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 Juventude 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 Justo Justo Juventude 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 Poluir. Obedecer. Obedecer. Formato. Formato. Estante. Estante. Romance. Romance. Juventude. Juventude. Relação. 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 Voar. 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 Escalar. 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 Orgulhoso. 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 Negrau. 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 Coçar. 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 Caçar. Caçar. Excitar. 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 Arian 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 Calma 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 Real 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 Relação Relação Voar Escalar Escalar Orgulhoso Orgulhoso Negrau Negrau Caçar Caçar Excitar Excitar Arian 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 Calma Calma Real Real Idiota 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 borracha solitário solitário o o o o cego 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 senhor 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 nem 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 certo 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 diligente o diligente 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 inteligente, idiota, idiota, borracha, borracha, solitário, solitário, ou cego, cego, assim sendo, assim sendo, senhor, 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 nem, nem, certo, certo, diligente, diligente, preparar, 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 névoa, 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 escravo, 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 estranho, 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 prisão, 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 princípio, 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 teto, 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 olavo, 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 tom, 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 desenvolve, Desenvolve 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 Preparar Preparar Névoa Névoa Escravo Escravo Estranho Estranho Prisão Prisão Princípio Teto Teto Olavo Olavo Tor Tor Desenvolve 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 Rastrear 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 Palácio 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 Aplique 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 Marca 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 Afeiçoado 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 Contudo 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 Lixo 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 Cru 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 Repetido 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 Horror 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 Rastrear Rastrear Palácio Palácio Aplique Aplique Marca Marca Afeiçoado Afeiçoado Contudo Lixo Lixo Cru Cru Repetir 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 Horror Horror Cronograma 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 Leve Remover 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 Trimestre 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 Machucar 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 Perdão 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 Aluno 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 Força 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 Vazico 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 Netureza 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 Natureza Cronograma Cronograma Leve Leve Remover Remover Trimestre Trimestre Machucar Machucar Perdão Perdão Aluno Aluno Força Força Básico Básico Natureza Natureza Honra 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 Decidir 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 Registro 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 Aumentar Aumentar Comunidade 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 Convidado 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 Conquistar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Paz 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 Prazer 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 Honra Honra Decidir Decidir Registro 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 Aumentar Aumentar Comunidade Comunidade Convidado 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 Conquistar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Comunidade 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 Personagem Massivo 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 Asa 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 Superior 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 Exército 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 De repente De repente De repente De repente Amostra 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 Através 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 Previsão 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 Rejão 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 Razão. Personagem. Personagem. Massivo. Massivo. Asa. Asa. Superior. Superiores. Exército. Exército. De repente. De repente. Amostra. Amostra. Através. Através. Previsão. Previsão. Razão. Razão. Inferior. 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 Magra. 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 Local. 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 Tubarão. 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 Bate-papo. 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 Cidadão. 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 Solto. Solto 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 Ocorrer 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 Mobília 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 Promessa 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 Inferior Inferior Magra Magra Local Local Tubarão Tubarão Bate-papo Bate-papo Cidadão Cidadão Solto Solto Ocorrer Ocorrer Mobília 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 Promessa Promessa Presente 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 Devo 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 Cancelar 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 Conversação 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 Servir 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 Acreditam 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 Mentes 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 Apertar 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 Coragem 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 Exportar 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 Presente Presente Devo Devo Cancelar 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 Conversação Conversação Servir 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 Acreditam 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 Mentes 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 Acreditam Coragem 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 Exportar 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 Pousada 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 Alarme 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 Aguentar 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 Sério 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 Queimar 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 Més 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 Vista 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 Acho 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 Trasporte 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 Habilidade 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 Pousada Pousada Alarme Alarme Agüentar Agüentar Sério Sério Queimar Queimar Mês Mês Vista Vista Acho Acho Transporte Transporte Habilidade Habilidade Imagina 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 Dúvida 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 Ampla 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 Pista 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 Grosse Grossei Grosseiro Grosseiro Corredor 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 Departamento 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 Adicionar 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 Soma 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 Imagine Imagine Dúvida Dúvida Ampla Ampla Pista Pista Chorar 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 Grosseiro Grosseiro Corredor Corredor Departamento 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 Adicionar 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 Soma 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 Placão 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 Arrumado 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 Elementar 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 Chão 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 Quadro, armação Quadro, armação Quadro, armação Quadro, armação Reduzir 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 Outro 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 Iltrónicos 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 Despertar 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 Plação Plação Arrumado Arrumado Elementar Elementar Chão Chão Quadro Armação Quadro Armação Reduzir Reduzir Outro Outro Faculdade Faculdade Eltrónicos Eltrónicos Despertar 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 Ordem 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 Barcelona Ângulo, 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 Reparar, Reparar, Reparar. Pia, 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 Brilho, 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 Sociedade, 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 Altamente, 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 Águia, 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 Ordem, Ordem, Alvorecer, Alvorecer, Solidou, Solidou, Ângulo, 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 Reparar, Reparar, Pia, 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 Brilho, Brilho, Sociedade, 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 Altamente, Altamente, Águia, Águia, Nomear, 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 Resolver, 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 Carreira, 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 Desolver, Derrotem, 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 Der Intentar Quadra 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 Louco 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 Armã 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 Nós 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 Liberdade 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 Nomear 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 Resolver Resolver Carreira Carreira Derrota 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 Intentar Intentar Quadra Quadra Louco Louco Arma Arma Nós Nós Liberdade Liberdade Superar 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 Desperdício 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 Existir 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 Raramente 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 História 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 Operar 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 Bravo 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita ferver 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 abaixo 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 superar superar desperdício desperdício existir existir raramente raramente história história operar operar bravo bravo em linha rita em linha rita ferver ferver abaixo abaixo junts 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 preso 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 temperatura 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 Esfregar Tímido Tímido Vão 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 Piloto 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 Exato 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Capítulo 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 Junte-se 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 Preço Preço Temperatura Temperatura Esfregar Esfregar Tímido Tímido Vão 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 Um Negócio Capítulo Capítulo Multiplicar 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 Difícil 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 Resistente 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 Aço 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 Nativo 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 Semente 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 Comunicar 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 Premium 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 Suave 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 Cumprimento 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 Multiplicar Multiplicar Difícil Difícil Resistente Resistente Aço Aço Nativo Nativo Semente Semente Comunicar Comunicar Prémio Prémio Suave Suave Comprimento Cumprimento Colina 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 Produzir 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 Próprio 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 Orgulho 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 Cheveiro 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 Capitão 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 Soldado 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 Conter 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 Agulha 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 Dificilmente Dificilmente Colina Colina Produzir Produzir Próprio Próprio Orgulha 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 Soldado. Conter. Conter. Agulha. Agulha. Dificilmente. Dificilmente. Melhor. Milhares. 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 Documento. 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 Truc 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 Punt 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 Ninho 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 Acordado 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 Diário 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 Março 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 Raiz 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 Ainda 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 Melhores Melhores Documento 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 Truc 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 Ponto Ponto Ninho 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 Acordado 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 Diário 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 Março Março Raiz 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 Ainda 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 Conta 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 Berbeiro 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Humor 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 De várias De várias De várias De várias Proteger 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 Envolver 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 Fundo 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 Corrida 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 Verbeiro Verbeiro Ácido Ácido A não ser que A não ser que Humor Humor De várias De várias Proteger Proteger Envolver Envolver Fundo Fundo Corrida Corrida Silêncio 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 Marinha 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 Algum lugar Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Importam 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 Resultado 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 Inveja 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 Significar 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 Experimentar 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 Golpe 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 Física 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 Silêncio Silêncio Marinha Marinha Algum lugar Algum lugar Importam Importam Resultados Resultado Inveja Inveja Significar Significar Experimentar 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 Golpe Golpe Física Física Em 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 Público 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 Depender 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 Adiante Querida 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 Acontecer 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 Grau 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 Carvão 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 Defender 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 Tentativa 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 Em Em Público 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 Depender Depender Adiante 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 Querida Querida Acontecer 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 Agenda Grau Agenda 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 Igreja Tentativa Escriturário 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 Maravilha 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 Sempre que Fábrica 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 Exibição 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 Consultário 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 Medo 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 Val 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 Ordinar 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 Péle PEL 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 Escriturário Escriturário Maravilha Maravilha Sempre que Sempre que Fábrica Fábrica Exibição Exibição Consultório Consultório Medo Medo Val Val Ordenar Ordenar PEL PEL AUTODE 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 Aventura 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 Exigem 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 Ceremonia 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 Peso Peso presenta Peso Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Reclamar 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 Lei 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 Visão Revisão 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 Autor Autor Renda Aventura 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 Exigem Exigem Cerimônia 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 Peso Peso Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Reclamar 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 Leg Lei Leg Visão 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 Bambiar Bambiar Bombear 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 Maconha 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 Chateado 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 Discutir 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 Dobra 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 Pissajairo 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 Perdoar 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 Deveria 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 Falhou 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 Acidente 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 Boa mulher Boa mulher Maconha Maconha Chateado Chateado Discutir Discutir Dobra Dobra Pessageiro Pessageiro Perdoar Perdoar Deveria Deveria Falhou Falhou Acidente Acidente Educar 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 Recuperar 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 Compartilhar 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 Polo 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 Pó 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 Pó, conduzir, 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 conduzir. Momento, momento, momento. Momento, calor, 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 calor. Desastre, desastre. Tempestade. 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 Educar. Educar. Recuperar. Recuperar. Compartilhar. Compartilhar. Pó. 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 Conduzir. Conduzir. Momento. Momento. Calor. Calor. Desastre. Desastre. Tempestade. Tempestade. Júnior. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Casamento. Casamento. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Limitar. 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 Limitar Descobrir 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 Importante 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 Cadeia 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 Dividir 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 Capacidade 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 Júnior Júnior Em voz alta Em voz alta Casamento Casamento Meio ambiente Meio ambiente Limitar 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 Descobrir Descobrir Importante 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 Cadeia 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 Dividir 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 Capacidade Capacidade Cadeia Cadeia Senhor 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 Compor 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 Sabedoria 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 Adulto Adulto Militares 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 Diminuir 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 Palcum 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 Favor 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 Empresa 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Senhor Senhor Compor Compor Sabedoria 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 Adulto Adulto Militares Militares Diminuir 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 Empresa Em dobro Em dobro Perfeito 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 União 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 Acertar 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 Entrar 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 Pipa 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 Campanha 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 Falso 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 Oceano 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 Perfeito 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 Entrar. Pipa. Pipa. Campanha. Campanha. Falso. Falso. Preferir. Preferir. Oceano. Oceano. Adormecido. Adormecido. Orar. 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 E fronteira. E fronteira. E fronteira. Picante. 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 Complicado. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Combustível. combustível 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 surpresa 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 preguiçoso 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 luta 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 auxiliar 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 orar orar fronteira a fronteira picante picante complicado complicado a figura a figura combustível 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 surpresa surpresa preguiçoso preguiçoso luta 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 auxiliar auxiliar animado 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 Cruz 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 Aldeia Aldeia Febre 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 Cumprimentar 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 Causa 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 Muito 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 Realizar 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 Grosso Tecnologia 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 Animado Animado Cruz Cruz Aldeia Aldeia Febre Febre Cumprimentar Causa Causa Muito Muito Realizar Realizar Grosso Grosso Tecnologia Tecnologia Clima 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 Incentivar 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 Possível 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 Diretor 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 Riqueza 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 Necessário 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 Cibonete 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 Esforço 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 Ferramenta 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 Além disso, além disso, além disso, além disso, além disso, clima, clima, incentivar. Incentivar, possível, possível, diretor, diretor, riqueza, riqueza, necessário. Necessário. Cibonete. Cibonete. Esforço. Esforço. Ferramenta. Ferramenta. Além disso, além disso, interesse. 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 Instante. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Jurar. 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 Sobrinho. Sobrinho 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Sobrinha 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 Aposta 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 Solo 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 Tender 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 Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Jurar 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 Sobrinho 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 Ao longo Ao longo Sobrinha Sobrinha Aposto Aposto Aposta やってi Aposta Aposto Learning Solo Tender Tender Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Ganho 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 Apesar 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 Tesouro 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 Farinha 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 Guerra 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 Conjunto 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 lidar com lidar com lidar com lidar com prática 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 montantes 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 com um ouro com um ouro ganho ganho apesar apesar tesouro tesouro farinha farinha guerra guerra conjunto conjunto lidar com lidar com prática 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 montantes montantes coisa 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 chefe 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 selvagem 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 Carpintairo 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 Culhaita 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 Roubar 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 Perda 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 Antigo 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 Seu 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 Casal 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 Coisa 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 Chefe Chefe Selvagem Selvagem Carpintairo 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 Perda Antigo Antigo Seu Seu Casal Casal Fêmea 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Euvento 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 Espalhar 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 Opinião 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 Seguro 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 Corrigir 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 Admirar 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 Redação 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 Maneira 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 Fêmea 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 Por pouco Por pouco Evento Evento Espalhar 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 Opinião 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 Seguro 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 Corrigir 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 Admirar 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 Redação 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 Maneira Maneira Solta 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 Empregar 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 Advertir 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 Perambular 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 Proveja 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 Dentro 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 Castelo 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 Violento 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 Trabalho 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 Oferta 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 Solta 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 Empregar 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 Advertir 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 Perambular 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 Violento Trabalho Oferta Repolho Repolho Tosse 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 Examinar 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 Suceder 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 Limora 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 Ansioso 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 Elvo 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 Experiência 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 Tradição 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 Lavandoria 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 Repolho Repolho Tosse Tosse Examinar Examinar Suceder Suceder Limora Limora Ansioso Ansioso Alvo Alvo Experiência Experiência Tradição Tradição Lavandoria 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 Trigo 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 Especial 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 Variar 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 De acordo De acordo Com De acordo Com De acordo De acordo Com Selecionar 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 Alma 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 Embrulho 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 Sujeito 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 Recioso 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 Rabu 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 Trigo 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 Especial Especial Variar Variar De acordo De acordo De acordo Com Selecionar Selecionar Alma Alma Embrulho 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 Sujeito 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 Recioso Recioso Rabu Rabu Exercício 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 Superfície 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 Comparecer 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 Explicar 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 Pecotes 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 Gramática Grammatica 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 Tampa 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 Masculino 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 Introduzir 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 Pressa 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 Exercício Exercício Superfície Superfície Comparecer Comparecer Explicar Explicar Pacote Pacote Gramática Gramática Tampa Tampa Masculino Masculino Introduzir Introduzir Pressa Pressa Salve 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 Continuar 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 Tal Tal Pouco 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 Estrangeiro 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 Excelente 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 Inventar 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 Comprimido 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 Dívida 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 Estrutura 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 Salve 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 Continuar Continuar Tal Tal Pouco 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 Estrangeiro 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 Excelente 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 Clic Enventar Clic Pouco Dívida Dívida Estrutura Estrutura Inimigo 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 Solteiro 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 Resposta 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 Porto 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 Especialmente 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 Fundição 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 Até 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 Criu 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 Compra 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 Pelista 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 Inimigo Inimigo Solteiro Solteiro Resposta Resposta Porto Porto Especialmente Especialmente Fundição Fundição Até Até Criu Criu Compra Compra Pelista 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 Cresceres 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 Seção 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 Transmissão 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 Terrivel 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 Perfeito 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 Junção 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 Deslizar 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 Congelar 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 Travesseiro 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 Morto 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 Crescer 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 Sessão Transmissão Transmissão Terrível Terrível Perfeito Perfeito Junção Junção Deslizar Deslizar Congelar Congelar Travesseiro Travesseiro Morto Morto Peça 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 Lembrar 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 Fluxo 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 Exceto 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 Nível 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 Viver. Além. 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 Devicar. 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 Iumento. 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 Peça. Peça. Lembrar. Lembrar. Fluxo. Fluxo. Exceto. Exceto. Nível. Nível. Médico. Médico. Viver. Viver. Além. Além. Devicar. Devicar. Ilemento. Ilemento. Com. 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 Espaço. 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 Provável. 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 Projeto. 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 projeto Bahia 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 Salto 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 Anjo 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 Permanecer 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 Amarbo 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 Vergonha 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 Com Com Espaço 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 Provável 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 Projeto Projeto Bahia 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 Salto Salto Anjo Anjo Amarbo Permanecer 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 Amarbo 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 Vergonha 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 Estômago 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 Sangue Sangue Latidum 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 Tenir 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 Gigante 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 Imagem 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 Concentrave 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 Curioso 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 Remédio 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 Inundar 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 Estômago 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 Sangue Sangue Latidum 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 Tenir 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 Gigante 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 Imagem 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 Concentrave 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 Curioso 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 Remédio 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 Inundar Inundar Contra 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 Abvençoe 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 Contratar-se 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 Contratar Contratar A principal A principal A principal A principal Balanço 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 Levantar 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 Conheitar 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 Efeito 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 Entrada 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 Relativo 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 Contra 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 Abençoe Abençoe Contratar Contratar A principal A principal A principal Balanço Balanço Levantar Levantar Contratar 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 Relativo Trovão 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Nação 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 Hábito 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 Evitar 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 Diferente 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 Lidar 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 Contato 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 Poulo 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 Média 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 Trovão Trovão Fumaça Fumaça Nação 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 Hábito 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 Evitar 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 Diferente 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 Lidar 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 Contato 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 Poulo 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 Média 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 Cura 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 EZAM 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 PLAANOO PLAANO PLAANOO PLAANOO Plano Geração 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 Cossão 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 Verdade 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 Adolescente 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 Pressione 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 Ativo 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 Editar 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 Cura Cura Exame Exame Plano Plano Geração Coção Coção Verdade Verdade Adolescente Adolescente Pressione Pressione Ativo Ativo Hesitar Hesitar Mordida 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 Segue 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 Medio Médio 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 Desaparecer 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 rocha rocha descrever 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 osso 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 insistir 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 provar 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 viagem 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 mordida 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 médio médio desaparecer desaparecer rocha rocha descrever 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 osso osso insistir insistir provar 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 Viagem Viagem Foco 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 Cursu 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 Tiro 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 Dicionário 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 Personalizadas 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 Deserto 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 Tribunal 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 Lista 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 Tratar 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 Exemplo 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 Fócon Fócon Curso Curso Tiro 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 Dicionário Dicionário Personalizadas 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 Deserto 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 Tribunal Tribunal Final Lista Número sair 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 vantagem 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 molhado 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 poema 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 possivelmente 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 Aparecer 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 Mensagem 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 Dinheiro 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 Útil 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 Cotovel 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 Sair Vantagem 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 Molhado 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 Poema Poema Possivelmente 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 Aparecer 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 Mensagem 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 Dinheiro 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 Útil 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 Cotovel Cotovel Menor Imenso 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 Manga 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 Amgrontar 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 Cesar 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 Fio 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 Deliberar 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 Durido 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 Futuro 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 Imposto 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 Situação 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 Imenso 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 Manga Manga Amgrontar 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 Casar 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 Fio Fio Liberar Liberar Deliberar 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 Situação, situação, depressivo, 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 de baixo, 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 de Plena 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 Comum 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 Memória 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 Sem 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 Convite 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 Destruir-se 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Depressivo Depressivo Debaixo Debaixo Permitir Permitir Pena Pena Comum Comum Memória Memória Sem Sem Convite Convite Destruir-se 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 Arma de fogo Arma de fogo Aceita 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 Valor 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 guáx 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 batalha 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 Entirrar 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 Ervilha 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 Prejuízo 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 Torção 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 Antepassado 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 Impressionar 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 Aceita Aceita Valor Valor Gás 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 Batalha 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 Entirrar Ja Interpay Entirrar Entirrar Ervilha 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 Contepassado Ervilha 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 Montepassado Antepassado Antepassado Impressionar Impressionar Excavação 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 Jornal 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 Cerebro 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 Jornal 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 Vários Expressar 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 Prazo 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 Filme 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 Derramar 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 Costumeiro 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 Escavação Escavação Jornal Jornal Cérebro Cérebro Geral Geral Vários Vários Expressar Prazo Prazo Filme Filme Derramar Derramar Costumeiro Costumeiro Planeta 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Arrepender 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 Período 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 Sentido 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 Retorna 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 Trilho 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 De fato De fato De fato De fato De fato Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Tendência 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 Planeta Planeta Desde a Desde a Arrepender 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 Período 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 Sentido 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 Tendência Trilho 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 De fato De fato De fato Que vale a pena Que vale a pena Tendência Tendência Meção 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 Líquido 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 Murciaria 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 Confundir 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 Ferro 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 Ansioso 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 Caminho 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 Vitória 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Ilha 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 Menção Menção Ríquido Ríquido Morciaria Morciaria Confundir Confundir Ferro Ferro Ansioso Ansioso Caminho Caminho Vitória 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 Em vez Em vez Em vez Ilha Ilha Charme 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 Relatório 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 Fresco 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 Graduado 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 Sofra 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 Função 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 Troca 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 Troca. Aconselhar. 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 Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Desafio. 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 Charme. Charme. Relatório. Relatório. Fresco. Fresco. Graduado. Graduado. Sofra. Sofra. Função. Função. Troca. Troca. Aconselhar. Aconselhar. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Desafio. 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 Disposto. 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 Droga. 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 Droga Vivo 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 Patrão 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 Borboleta 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 Bastante 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 Mistério 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 Cerca 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 emprestar 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 disposto disposto droga droga vivo vivo patrão patrão borboleta borboleta bastante mistério mistério cerca cerca todo todo emprestar emprestar inteligente 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 menor 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 difundido 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 caridade 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 tempo Templo 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 Educado 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 Cansado 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 Pumão 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 Tarifa 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 Concha 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 Inteligente Inteligente Menor 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 Difundido Difundido Caridade 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 Templo 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 Educado 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 Cansado 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 padronizar problema 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado campo 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 pelosos pelosos comércio 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 cintos 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 tigela 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 sussurro padronizar 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 problema 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 leite pediu pediu tem ca Campo Campo Elétrico Elétrico Piedosos Piedosos Comércio Simples Simples Tigela Tigela Sussurro Sussurro Equilibrar 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 Surdo 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 Objectivo Objetivo 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 Costa 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 Gosto 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 Capaz 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 Competir 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 Escopo 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 Prev 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 Equilibrar Equilibrar Surdo Surdo Pote 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 Objetivo 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 Costa Costa Gosto Gosta Gosta Gosto Capaz Capaz competir competir escopo escopo breve breve internacional 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 extensão 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 Índice 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 Vista 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 Respeito 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 Perder-se 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 Confortável 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 Universidade 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 Romântico 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 Culpa 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 Internacional Internacional Extensão Extensão Índice Índice Lista Lista Respeito Respeito Perder Perder Confortável Confortável Universidade Universidade Romântico Romântico Culpa Culpa Amplo 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 Pálido 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 Companheiro 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 Humano 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 Unidade 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 Dor 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 Falta 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 Altura 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 Clientes 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 Garganta 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 Amplo Amplo Pálido Pálido Companheiro Companheiro Humano Humano Unidade Unidade Dor Dor Falta Falta Altura Altura Clientes Clientes Garganta 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 Guarda 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 Respiração 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 Tacha 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 TASHA MONTANHA 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 GERIT 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 SOTAQUE 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 MENTIRA 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 COM cheapest COMPARAR 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 Diabo 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 Anunciar Guarda Respiração Taxa Montanha Montanha Gerir Gerir Sotaque Sotaque Mentira Mentira Comparar Diabo 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 Anunciar Anunciar Voz 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 Ataque 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 Importar Linha 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 Semiante 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 Claro 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 Lama 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 Contrasts 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 Cont 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 Voz 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 Ataque 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 Importar Importar Linha 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 Semiante 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 Claro Claro Lama 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 Contrasts 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 Ponte Ponte Completo 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 Tu Tu Turents Tu Tu Durante Ganhar 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 Moeda 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 Vela 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 Preciente 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 Custo 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 Fatima 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 Igual Igual Completo 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 Moeda 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 Vela 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 Preciente 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 Custo 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 Azidar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Desapontado 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 Inferno 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 Libertir-se 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 Alegria Nervoso 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 Função 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 Amizade 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 Nervoso Nervoso Azidar 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 Em outro lugar Em outro lugar Desapontado 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 Inferno Inferno Divertir Divertir Alegria Alegria Nervoso Nervoso Função Função Amizade Amizade Nenhum Nenhum Receber 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 Partida 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 Nota 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 Vizinho 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 Algodão 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 Gritar 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 Juiz 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 Secum 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 Língua 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 Reunir 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 Receber 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 Partida Partida Nota 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 Vizinho Vizinho Algodão Algodão Gritar 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 Juiz 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 Secum Secum Língua 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 Reunir 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 Talento 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 Espero 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 Independente 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Herói 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 Arcum 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 Hospedeiro 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 Facto 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 Grampo 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 Import Becky Secretário 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 perché Talento Talento Espero Espero Independente Independente O suficiente O suficiente Herói Herói Arco Arco Hospedeiro Hospedeiro Facto Facto Grampo Grampo Secretário Secretário Clar 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 Te power Laycuna 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 Lakuna Laycuna Laycuna Multidão Frente 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 Célula 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 Consertar 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 Fechar 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 justa 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 erro 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 tozinho 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 clar clar lacuna lacuna multidão multidão frente frente célula consertar 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 fechar fechar justa 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 erro 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 tozinho tozinho culpado 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 fornecem 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 Doença 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 Pertencer 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 Carregar 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 Unha 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 Cintura 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 Envergonhavam 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 Já 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 Já. Já. Culpado. Culpado. Fornecem. Fornecem. Lógico. Lógico. Doença. Doença. Pertencer. Pertencer. Carregar. Carregar. Unha. Unha. Cintura. Cintura. Envergonhavam. Envergonhavam. Já. 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 Providenciar. 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 Ladra-o. 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 Complexo. 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 Estúpido. 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 Região. 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 Dobrar. 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 Terramo. 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 Informar. 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 Funcionários Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Providenciar Providenciar Ladra Ladra Complexo Complexo Estúpido Estúpido Região Região Dobrar Dobrar Ramo Ramo Informar Informar Funcionários 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Folha 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 Buraco 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 Propósito 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 A floresta A floresta A floresta A floresta O negaço O negaço O negaço O negaço Relaxar 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 Acima 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 Voto 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 Morango 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 Concurso 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 Folha 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 Buraco Buraco Propósito Propósito Floresta 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 Negaço Negaço "! Relast 테UR Relaixar Acho que é no lugar ense Qual é no lugar Entreste Acima Voto Voto Morango Morango Concurso Concurso Cebola 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Aceitar 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 Propriedade 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 Gesto 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 Enquanto 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 Prata 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 Mastiga 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 Consiste Grande 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 Grande. Cebola. Cebola. Avise prévio. Avise prévio. Aceitar. Aceitar. Propriedade. Propriedade. Gesto. Gesto. Enquanto. Enquanto. Prata. Prata. Mastigar. Mastigar. Consiste. Consiste. Grande. Grande. Mastigar. weiter 지�ames. Mastigar. Mastigar. S. A CIDADE NO BRASIL